Fala aí galera, aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Castle Story aqui no canal. Galera, Castle Story é um jogo que eu já trouxe algumas vezes, então eu vou deixar aqui uns cartões com as séries anteriores, caso vocês queiram ver. E galera, lançou oficialmente agora o jogo, está na versão 1.0, isso significa que é a versão final. E o jogo oficialmente já saiu do Early Access, do acesso antecipado, e agora se tornou um jogo completo. Isso não quer dizer que não possa sair mais alguns patch, mais alguns updates, com coisa nova no futuro. Mas, que o jogo está pronto aí, e o que vocês vão ver agora é algo que é pra ser considerado o jogo final. Então não esperem mais, e não esperem tantos bugs como tinha antigamente. Vamos dar um play. Dar um play, vocês podem ver aí que a interface já deu uma mudada, está mais limpa, está mais bonita. Eu gostei das diferenças que eles colocaram. E vamos lá, moda invasão, que o pessoal parece curtir mais. Vamos pegar um dos mapas novos, Arecibo. Esse mapa aqui galera, ele é um mapa que ele é feito pra invasão, mas ele é feito pra ser difícil. Porque os inimigos vão vir de todos os lados. Então não adianta você fazer uma defesa simples, tipo uma muretinha, outra muretinha na frente, uma coisa bem simples assim. Não, você tem que defender de todo lado mesmo. E isso eu acho que vai ser um negócio legal. Outras coisas galera, tem unidades novas no jogo. Tem, ah, update? Então, galera, o jogo agora tem unidades novas, que do meu, nossa, olha que mapa interessante. Que são tanto do meu lado, quanto do lado inimigo. Mano, esse mapa é muito aberto. Não adianta fechar lugar nenhum. Você tem que fazer um castelo. Não tem jeito. O que é bom. Um certo lado é bom, porque a gente já meio que acostumou na série passada. Nós fizemos um castelo, ao invés de fazer uma muretinha no canto ali e defender sua muretinha. O que eu achei que ficou mais legal, ficou mais divertido a gente jogar. Vamos lá fazer, peraí. Dá um harvest mesmo, harvestão. Tem uma planta diferente aqui, eu não conheço essa planta maiorzinha não. Bom, vou deixar ali. E outra coisa galera, você não faz mais as negocinhas de madeira como faziam antigamente. Agora você tem que construir ela. Então, faça o chopping block. Vou deixar aqui no meio. Certo? E o chopping block é onde você vai levar os troncos para cortar e fazer aqueles pedacinhos ali de madeira. Que a gente fazia antes só colocando no stockpile. Falando do stockpile, a gente vai precisar de alguns. Eu não sei se eu vou colocar do lado de dentro ou do lado de fora. Porque vai ficar bem apertada a vida aqui, hein. Vai ficar bem, bem apertada a vida aí. Vamos lá, eu quero deixar aqui, ó. Produzindo esse negócio, né. As plaquinhas. E vamos lá. Fazer stockpile para guardar as coisas. Um espaço de pelo menos uns três, pode ser. Faz ali. Aqui. E a gente vai deixar um espaço e aí vai chegar ali. Tá, eu acho que para começar não está horrível. E também a gente podia fechar esse lado aqui da parede. Umas, às vezes, umas stockpiles. É bom ter bastante. É muito bom ter bastante. Deixa eles vindo aí, ó. Que agora eles vão começar a trazer as madeiras de lá. E colocar... Olha lá. Deixou a madeirinha ali. E já começou a fazer stockpile. Agora eles vão ter onde guardar as coisas. E com isso eles vão querer ir lá buscar mais tranqueira. Tá vendo? Certo. Então aí, beleza. Outras coisas que a gente vai precisar. Defesas. Defesas com urgência. Uma coisa mais simples de fazer. Será que faço uns carinha cor para cor? Vamos fazer uns carinha cor para cor? Vamos lá. Então, primeira coisa primeiro. Vamos lá. Construção. Aqui é build. Nós vamos precisar de estruturas. Uma fornalha. Fornalha bem importante. Certo? E... Forja... Eu acho que ainda não. Só fornalha. E... Weapon Rack não. Cadê? O Workbench. Aqui, ó. Workbench é onde o carinha vem para fazer... Acho que forem falar dele lá. O que quer que seja. O Weapon Rack? Sim. Vamos ter que guardar as armas aqui, ó. Vamos deixar... Estão elas na frente. Pronto. Mais ou menos isso aí. Deixa eles construírem todo esse negócio. Agora é só deixar eles trazerem. Tem bastante coisa, inclusive, para eles trazerem, ó. Está levando para lá. Boa. E logo logo eles vão ter que começar a pegar as plantinhas também. E as plantinhas a gente vai usar no Loon. Inclusive, tem que fazer um Loon. Loon é um negócio que faz tecido. Então, ele faz roupas e tecido. A gente vai precisar aí... Principalmente para fazer os Arqueiros. A gente vai precisar desse negócio. Apesar que Arqueiro agora não é a única tropa de longo alcance que a gente tem. A gente tem Magos e tem Alquimistas também. Que vai dar uma certa variedade interessante para o jogo. Olha como esse mapa é aqui. Da hora. É da hora, mas é perigoso, né? Olha só. Olha, tem bastante recurso nos cantos, hein? Então, se a gente precisar de recurso, já sabe para onde que vai. Mas, cara... Perigoso lá nos cantos, hein? Bem perigoso. Deixa o carinha fazendo aí, ó. Cortando as madeirinhas. Fazendo os negócios que, inclusive, né? Está precisando para fazer aquilo. Terminou ali o... O que é isso aqui mesmo? Esse aqui é o Workbench? Ô, fião. Ah, não. Agora terminou, né? Tá bom. Ah, esse aqui faz Rope e faz Fabric. Eu posso até deixar ele marcado para fazer corda. Eu não vou usar agora, agora. Mas, sim. Deixa aí produzindo corda quando possível, né? Se possível. Faz esse negócio. Queria saber o que é isso aqui. Talvez seja alguma coisa do Alquimista. Possível que seja alguma coisa do Alquimista. Ou do Mago. Ah, não sei. Eu acho que é alguma coisa que a gente vai usar de Alquimia. Talvez bombas. Eu acho que o Alquimista taca a bomba. Seria bem legal, né? Bom, como eu ia dizer, tem Corruptons novos. Vocês podem ver aqui, ó. Tem o Halbedir. O que a gente conhecia, o Guerreiro. Tem o Arqueiro. Tem eu não sei o que é isso, nem isso. Um deles é o Alquimista. Eu não sei qual é qual. E o outro eu não sei quem é. E tem o Maguinho. Os inimigos também tem... Parece que um bicho novo. Não sei se isso aqui é o Mago. O que é? Já vai ter que ver na gameplay. E eles também têm níveis. Então, conforme eles vão ficando mais... De nível maior. Vocês vão notar que o corpo deles vai começar a brilhar um pouco mais. Vai ter umas áreas ali mais cheias de energia corrupta. Ou corrompida. Sei lá. Então, eles vão ficar mais fortes. E com o tempo não vai ser só número que vai aumentar. Eles também vão ficar mais fortes. Vão precisar de mais dano pra cair. O que vai ser meio perigoso, né? Meio perigoso. Deixar o negócio. Vai trazendo. Tá trazendo. Tá vendo? Eles estão fazendo cordas com os negocinhos ali. Inclusive, dá pra fazer até uns tecidos já. Deixa eu ver. Isso aqui é... É o azarqueiro primeiro. Azarqueiro que tá mais fácil. Vou fazer uns dois azarqueirinhos. E eles vão trazendo aí. Aí, ó. Trouxe os negócios. Trouxe a corda. Ele vai fazer o arco. Vai fazer... Aljava. Aljava. Acho que é aljava. 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 Isso é negócio das flechinhas aí. Eu nunca lembro o nome. E a gente vai precisar de um tecido também. Cadê o tecido? Pra fazer o chapéuzinho dele. Então, deixa ele produzindo. Mesma coisa. Gasta aquelas plantinhas. Opa! Já tá trazendo pedra. Boa! Traga bastante pedra. Isso. Já estamos preparando as nossas defesas aí. Pro ataque dos corruptrons. Galera. A gente vai precisar de uma moreta aqui em volta. Eu acho que talvez duas camadas até de muros sejam essenciais. Mas primeiro a gente tem que fechar o cristal. Essa área aqui central vai ter que ter defesa. Enquanto eles vão trabalhando, vamos então planejar uma defesazinha aqui. Vamos lá. Fazer esse negócio assim. Assim. Pode ser. E também deixa um espaço aí no meio pra... Pra gente poder fazer as coisas. Boa! E aí... A partir daqui, né? A gente pode fazer ainda assim. Nem que seja só pra fazer uma... Uma muretinha bem básica. Bem fininha. De três andares. Pra começar a brincadeira. Depois a gente pode expandir mais. Pronto. Não é só pra fazer uma defesa primária. Vamos fazer também... Cadê? Uma porta ali. Inclusive... Deixa eu já fechar. Fechar aqui e aqui. Estruturas. Door. Tem um lugar pra entrar, né? Só pra manter a defesa primária. Depois a gente vê aí pra onde que leva os negócios. Inclusive, ó. Já dá pra começar a fazer. Dá pra fazer vidro e ferro. Vamos começar fazendo ferro. Eu vou precisar desses cristais aqui. Com certeza. Tá quase vazando mais um bricton. Vamos lá. Harvest. Pegue eles aí. Beleza. E a gente vai precisar de uma fonte de ferro. Onde é que tem? Tem aqui. Então, Harvest. Manda ver. No ferro. Vamos ver se eles vão lá buscar, né? Estão aí, ó. Quebrando um pouco de coisa. Estão quebrando ali mais um pouco. Ó, tá. Mandando ver no tecido, inclusive. Ele já fez aqui dois negócios? Já? Opa. Tá produtivo. Fazer mais um? Fazer mais uns dois já, ó. Tem dois dois? Então, já dá pra começar, né? Atacando aí o... Opa. Corta aí essas coisas. Já dá pra gente fazer ainda aí um esquadrãozinho de quatro arqueiros. Dá pra fazer também mais um bricton. Vou mandar ele pra lá. Ajuda aí a trabalhar, fião. Tão precisando de ser. E o outro lá já tá buscando o negócio que é praticamente o carvão, né? O negócio que esquenta a fornalha pra gente derreter o ferro. Pra quem não tava na série anterior, é basicamente assim. Você usa esse negócio aqui pra ligar a fornalha. E aí você taca o ferro, derrete, faz as barrinhas de ferro. E aí a gente transforma as barrinhas de ferro. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? O Halberdier Kit. A gente faz o kit do Halberdier. Que é o cara que usa uma Halberd. Halberdier, eu não lembro o nome em português. É tipo... Parece uma lança. É uma lança, só que em cima tem uma lâmina também. Então vocês vão ver lá como que é o tipo de arma. Ele precisa de ferro e um negócio de madeira. Não é muito difícil de fazer. Bem simples. O que falta pra trazer a porta ali? Precisa de um negocinho de ferro. Beleza. Então logo logo ele vai trazer. Inclusive não gostei de terem dropado tudo isso aqui, hein? Dá uma limpada aí, ó. Limpar significa pegar isso aqui e guardar. Olha lá. Guardar em algum lugar. No caso é ferro. Então ele tá pegando tudo e tá jogando lá dentro da fornalha. Tá vendo? Vamos lá ver. Deixou ali, ó. 13. Acho que ele vai colocar depois. Tá fazendo aí a Shifuri falar deles. Deixa eu ver. 3. Só falta um capacete. Boa. Tá vendo? Então cabe 4 kits de arqueiros. 4 kits de qualquer coisa nessas weapon racks. Então a gente tem aqui, ó. Dos arqueiros. Esse aqui já tem os 4 negocinho de arqueiro. Até aí. Beleza. Tá fazendo, na verdade, um monte ali dos tecidos. Que não é ruim. É bom deixar eles se produzindo aí. Mas vamos passar um pouco pra corda também, ó. Já tá... Isso. Boa. Tá derretendo aqui. Daqui a pouco vai sair uma negocinha de ferro. E aí a gente vai colocar o carinha ali. O carinha não, né? Vai terminar a porta ali. E aí a gente pode começar a pegar o ferro extra que sobrar. E começar a usar ele pra produzir armas. A gente vai ter um pessoalzinho que vai lutar de perto, corpo a corpo, pra não deixar esse mardite chegar aqui e destruir o nosso cristal. Se a gente perder o cristal do meio, pra quem não sabe, agora já sabe. Perdeu o cristal do meio, GG. Acabou. Perdeu. Game over. Coisas do tipo. Quase terminando ali. Opa. Deixou ali boa. Fala nisso. Isso aqui já limpou, então não precisa ficar aqui causando poluição. Boa. Tá quase terminando também todas as coisinhas aí que a gente tava usando. As tábuas fechou ali. Boa. Vamos então começar a produção. Pera aí. A produção de um kit Halberdier. Na verdade, vamos começar já dois. Se possível, já tragam aí e façam os Halberdiers que eu tô querendo aí fazer vários carinhas aí corpo a corpo. Até porque é uma classe nova e, pelo que eu tinha lido, ela é uma classe corpo a corpo que dá mais dano. Talvez mais dano que o soldado, só que tancar menos. Então ele é feito pra causar dano, não pra tancar. Ó lá. Já tem aí um negócio. Falta o capacete dele. Cadê? Ó, tá vindo o ataque. Então, vamos ter que preparar aí a defesa, hein? Vai, Fiote. Leva aí um negocinho. Você também, cara. Leva lá. Deixa aqui, vai. Você pega aqui. Você tá levando aí o negócio? Isso. Vira arqueiro. Ó, tem dois arqueiros. Você pode, 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 por favor. Opa. Isso, virou o negócio. Já jogou um negócio no chão mesmo. Fica aqui de guarda. Vamos ficar de guarda. Não sei se eu preciso de tanta gente, mas... Ó lá, mais um capacete. Boa. Cadê os inimigos? Tá, estamos aqui. Logo, logo eles vão aparecer, né? A onda... Ó, chegaram. Chegaram, chegaram, chegaram. Ó lá, estão descendo a flechada na cabeça deles. Vamos lá, Robert Ears. Bate neles. Boa. GG. Devolve aí as armas, que a gente não vai precisar mais. Vocês também, ó. Devolve aí os kits de arqueiro. Voltem a trabalhar. Normalmente, que a gente tem muita, muita coisa pra fazer ainda. Aqui vocês já pegaram tudo? Não, mas pegaram uma boa parte, né? Vai dar uma esticadinha aí na... Na harvesterância. Pegar ali os cantos. É... A gente já começou a fazer aqui, então é ideal a gente terminar fazendo mais Robert Ears. Então, galera, a gente conheceu já a primeira classe nova aí do update 1.0. E vamos fazer como objetivo de série, pelo menos, conhecer todas as classes do novo update. O que vocês acham? Digam aí embaixo nos comentários o que vocês estão achando. O que vocês gostariam de ver mais e aquela coisa toda. Beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. E por enquanto é só. Valeu e falou.